Muito bem, a dica de hoje voltaremos à filosofia para tratar de um assunto, digamos, bastante denso, temporalidades. Saca só o raciocínio. Se eu e vocês estamos na civilização greco-romana, significa que existe um tempo de nascer, existe um tempo de guerrear e depois um tempo para contar as nossas histórias, para transmitir as nossas experiências. Dessa maneira nós estamos colados à natureza, impossível se dissociar dela, já que o tempo da natureza é um tempo cíclico e esse é o tempo da vida e o tempo da história. Se seguimos adiante rumo ao mundo medieval, o cristianismo traz uma novidade, o tempo da espera. Traduzindo o raciocínio, a nossa leitura de história passa a estar ligado a uma noção de espera, a uma noção de redenção, tal como dizem os velhinhos de casa quando nós nos preparamos para o vestibular. Fique tranquilo minha filha e meu filho, se Deus quiser você vai passar. Percebe? A aposta é sempre no futuro, portanto essa redenção, tanto pessoal quanto espiritual, ainda está por vir. Agora se seguimos adiante e vamos do renascimento até o iluminismo, o curioso é que o iluminismo e essa modernidade seculariza o tempo da espera. Para uma vertente do iluminismo, que é a mais comum no vestibular, que é o iluminismo francês, o exercício da política, o exercício da economia, passa a ser imbuído de uma certa convicção no futuro chamada progresso. Em outras palavras, eu e vocês então passamos a acreditar que o exercício da razão, o exercício da política, o exercício do voto, o exercício da república é capaz de fabricar justiça social, um aprimoramento da sociedade e uma convicção de que o futuro será de fato melhor. Esse otimismo na razão será chamado de progresso no século XIX. Portanto, nós temos em jogo três temporalidades. Recapitulando, tempo greco-romano, tempo antigo é cíclico, o tempo medieval é o tempo da espera e o tempo moderno é sinônimo de progresso, secularização daquela espera. Combinado? Continue nos acompanhando. Abraços fortes, até a próxima dica!